Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de Ark galera Estamos eu e aqui a ave do terror, cara Hoje o que a gente vai fazer? A gente deu uma melhorada na base, né? Estamos aí com mais um episódio da série Friends, antes que eu me esqueça, né? Então já sabe, né? Mete o dedo no like e apoia a série Galera, hoje eu vou fazer um vídeo mais na parte da melhoria da base Porque é o seguinte, a base tá muito pequena, cara, tá muito pequena Então eu preciso tá expandindo essa base, cara, tá melhorando aqui o tamanho Porque, nossa, parece um cumbículo, cara, não dá nem pra fazer nada Você entra dentro da base, não tem espaço pra pôr armário, não tem espaço pra nada Então hoje vai ser mais um farm, mais alguma coisa mais interessante pra vocês E também trocar uma ideia com vocês pra falar sobre tudo que vai acontecer no canal nesse 2017, cara Não sei qual que vai ser o primeiro vídeo do 2017, não, eu sei, galera Foi Seven Days to Die no dia 1º que a gente fez o vídeo Eu e o Mega, nova série ou antiga série Como assim, Metália? Nova série, antiga série? Cara, porque é o seguinte, a gente fez a série do Seven Days to Die E não demos continuidade, galera Então a gente vai começar a dar continuidade nessa série Então, mano, apoia as séries aí que tá vindo no canal E, mano, eu só tenho a agradecer a todos vocês aí que estão apoiando o canal, cara Meu, é muito apoio pra pouco metralha, cara Muita gente gostando da série Muita gente apoiando Meu, é, o pessoal... Ai, cara, velho Tem um Alossauro ali fora, meu irmão Tem um Alossauro... Será que ele tá sozinho, cara? Porque se ele estiver sozinho... Eu domestico ele daqui de baixo, ó Deixa eu ver se ele tá sozinho Opa, cara, ele tá... Olha só que bonitinho Vamos ver o level dele Deixa eu abaixar bem aqui Vamos ver se eu consigo ver aqui pelas perninhas dele Cadê? Tá aqui, tá aqui Cadê, cara? Você? Galera, já começando o gameplay aqui de beleza, cara Dá uma olhada aí Aqui, ó Eu ficando embaixo da minha base Aqui eu tô de boa Olha lá, vamos ver Vamos ver o level dele Cadê o level? Caraca, velho Eu tô muito ruim de mira aqui, hein? Level 125, cara Compensa Mas vai muita flecha, cara Então eu vou levantar aqui Levanta a metade, pelo amor de Deus Eu vou pegar E vou tá pegando Fazendo mais flecha Porque 125 Vai muita flecha Então vamos fazer flecha Então já mudamos o rumo do gameplay, cara A gente iria aumentar a base Mas agora já não tem como Como é que a gente vai aumentar a base com o Alossauro ali, cara? Vamos lá Deixa eu ver aqui Temos... Ó, temos flecha Deixa eu ver mais... Acho que 200 flechas, eu acho Só que o problema é que eu tenho que fazer narcótico, cara Esse é o problema Vamos ver se tem narcótico aqui Carne estragada eu sei que tem bastante Tem 22 narcóticos Eu vou pegar... Eu vou pegar e fazer o seguinte Eu vou fazendo aqui o que dá Mais 22 flechas Eu vou pegar lá nos nossos bichos Algumas carnes estragadas, cara Eu sei que no espino aqui Lembra o espino que a gente domou, galera? Que deu um trabalhão aí, ó Subiu pro level 150, cara Já ficou parrudão, cara Já ficou parrudão Vamos lá, vamos lá Vamos ver aqui Caraca, velho Tá difícil Vamos, mano Tem que esperar terminar Isso, terminou as flechas Deixa eu pegar a carne Que é o mais importante 100 carnes estragadas aqui Vamos ver quantas mais Mais 27 Vamos pegar mais algumas narcobarras Tomara que ele não desespawne dali, né, galera? Parece que os bichos tem mania de Não, vamos sair daqui Já que o metral vai tentar tomar Vamos tirar, ó Vamos sair daqui de perto E vamos lá, galera Vamos lá Vamos ver se a gente consegue tomar esse bicho Porque com certeza Eu estando ali protegido na minha base, cara Ele vai ficar na boa ali Não vai, não vai dar problema pra gente Eu tenho certeza que não Mas Tudo pode acontecer na domesticação do tio metral Vocês sabem, né? O tio metral é bom pra caramba Pra domesticar, mano E eu vou falar pra você, galera Deixa eu colocar aqui assim Dá um É isso, ó Vamos conseguir fazer 100 narcóticos aqui 100 narcóticos aí Já conseguimos 100 narcóticos Deixa eu jogar isso aqui fora, cara Que isso aqui Não, deixa eu pegar esse narcótico Opa Ah, não deu tempo Pera aí Vamos lá, pera aí A hora que fizer Eu pego Pega, pega Vamos colocar a carne Aê, coloquei a carne Agora dá pra fazer mais narcóticos aqui Vamos ver quantos mais Mais 41, cara Vamos lá Vamos esperar fazer mais um tanto aqui Deixa eu ver quantas flechas dá pra fazer mais Eu tô com quantas? 156 flechas de narcóticos Será que dá, galera? Será que dá? Fabricar item Vamos fabricar aqui 157 Eu vou tentar Vamos tentar? Vamos lá Então, galera Tentativa aí Do tio metralha Eu vou pegar mais uma crossbow Não sei se vai quebrar ou não Mas eu vou pegar mais uma Vamos ficar Vamos basicamente deixar As coisas no jeito aqui Não vamos fazer cagada, não Eu vou pegar essa aqui Que tá quebrando Vou dar uma Reparada nela E vou pegar essa boa aqui Isso, ó Show de bola, galera Agora eu coloco ela aqui E deixo aqui Se der problema A gente parte pra outra crossbow Porque eu não tô afim de De perder, não Aí eu chego ali Ele desrespawnou Porque basicamente é isso que acontece Ou ele consegue bugar E entrar dentro da minha base Basicamente pode acontecer isso também Ah, que tudo pode acontecer, cara Vamos lá Cadê você? Cadê você, cara? Não fala, é ele Ele desrespawnou, cara Cadê ele? Olha lá Olha lá Já sumiu A gente prepara as coisas Deixa tudo no jeito E ele some, cara Então vamos ter que terminar a base, então Vamos lá Vamos ver se eu consigo achar ele por aqui Ele tava sozinho, cara Level alto Compensava domar Eu vou pegar o piteiro Vou atrás dele, cara Vamos ver se a gente acha ele por aí Aí eu trago ele aqui Perto da base Nossa, mas tava muito perto, cara Dava pra gente tá tomando de boa Deixa eu ver aqui se ele tá aqui do outro lado Se ele tiver do outro lado Eu venho correndo e passo pela Pelo buraco ali Da base Cadê? Cadê você? Alô, Sauro? Alô? Sauro? É galera, eu acho que a gente nunca tem sorte, cara Quando eu consigo os itens necessários pra tatamando, que tá sozinho, cara Porque você tá ligado O que que acontece? O Alô, Sauro, ele... Ai, cara, ele tá atrás de mim Ah, velho! Sempre assim que acontece, meu jovem Só que agora eu vou ter que matar você, cara Não é assim que funciona, cara 125, velho! Vamos lá, galera Vamos ver se nossa pochete ficou lá Vamos pegar o... Ah, mano, você tá ligado, né? Olha lá, ele tá dando dano em alguma coisa lá fora Então o que que a gente faz? A gente pega... Tomara que nenhum bicho meu voa pra lá, né? Deixa eu pegar esse piteiro aqui Level baixo Vamos lá ver se a gente acha os nossos itens Que daí a gente já pega os itens e já... Tama ele, cara Ele tá aqui, ó Ó, minha pochete tá ali, cara E agora? Eu vou... Eu vou arrastar ele pro outro lado Vem cá, chega aí, tio Chega aí Opa Tá vindo atrás? Minha pochete tá ali, cara Isso, ele tá atacando Vai, vai, vai Vai, piteiro Vai, vai, vai Aí, ó Tá aí, ó Cara, eu fui... Fiquei tenso agora Agora eu vou chamar ele pra cá Chega aí, tio Chega aí Não, não bate nele, não Ô Vamos lá, vamos lá Vamos lá, cara Nossa, cara Esse bichinho que tá batendo nele aí Deve ser parrudo, cara Porque, ó Não tá nem sangrando, cara E ele... Tá detonando lá, mano Deixa eu aumentar aqui o... Eu vou aumentar a velocidade desse piteiro Velocidade e um pouco mais a estamina, cara Porque a gente tá com a estamina no talo É, deixa eu recuperar a estamina ali na frente Vou chamar a atenção dele aqui, ó, galera Vamos chamar a atenção dele aqui Vem cá Chega aí, tiozão Deixa eu ver Eu vou chamar a atenção dele, cara Vamos lá Vai, 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 mano Deixa ele batendo ali Deixa ele batendo no dinossaurinho ali Que daqui a pouco a gente consegue... Cara, ele... Ele tá nervosão, cara Ele é meio cabreiro esse bicho aí Vamos lá, galera Vamos pegar esse alossauro aí Vamos tentar fazer alguma coisa aqui, cara Agora eu... Agora eu vou montar no piteiro, cara Porque ele vai vir em cima Que vai vir babando Não falei? Agora eu trago ele aqui pra base, ó E, ó Vamos aqui por cima E desce aqui, cara Já era Quero ver ele me pegar aqui Vem pegar ele aqui, Zé Ruela É aqui mesmo, tiozão Isso Dá pancada aí Aqui, isso Aí, tio Aí, ó Coisa linda, cara Coisa linda Tu vai deitar, velho Vai tomar pancada pro pé do zóio, cara Vamos lá, mano É isso aí, cara E você não vai conseguir fazer nada aqui Porque você não consegue destruir um bermute, cara Se você conseguir é bug do jogo, cara É bug do jogo Vai, vai Nossa, mano É muito lento Não, não foge não, cara Não foge não Isso Fica aí Fica aí Ô, metralha Ô, o bicho tá nervoso, cara Vamos tacar no pezinho dele Nossa, mano Eu não posso marcar, não, cara Cara, eu tô errando as flechas, mano Ó, ele fica nervoso, cara Que isso Eu vou fazer o seguinte Vou atirar no pezinho dele Vamos lá Se você ficasse quieto, holossauro Dava pra gente fazer alguma coisa, cara Aê, 35 Mais 35 Mais 35 E vamos lá Só nos 35, cara Aê, velho Vamos lá, cara Olha só O gameplay já começou a fluir O pessoal falou pra mim Metralha Fala o gameplay fluir, metralha Porque eu tô Eu tô cansado de ver você Tentar tomar bicho E não consegue, cara Eu também não sei se eu vou conseguir Tomar esse bicho, aqui Você tá ligado, velho O bagulho aqui é complicado, mano Não é assim 35 de dano, cara É muita coisa, cara Muita coisa pra um bicho desse Quando eu digo 35 de dano É o contrário, tá É muito, muito pouco, cara E possa ser E ainda ele dá esses bugs Que ele não, não, não 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 Eu não caí do server, não Não posso cair do server, não, cara Não Deixa eu ficar um pouco mais longe Porque se eu cair do server Eu não tomo dano desse bicho Isso Continua batendo aí, holossauro Fica muito nervoso Fica putaço, cara E vai lá Isso Continua aí Galera E eu gostaria de falar assim Que eu vou fazer um vídeo Mandando um salve pra galera aí Que ele tá pedindo salve pro tio metralha Tá ligado E volta aqui, tio Volta aqui, holossauro Não vai não Não vai não Você é parrudo, cara Volta aqui, cara Isso Fica aí Fica aí Isso Bate aí Bate num lugar só, velho Não tem como você fazer isso aí pra nós, não Nossa, cara Tô perdendo flecha, cara Que isso Caraca, velho Isso Bate aí Bate aí Vem cá Vem cá Ele fica Nossa, cara Ele tá putasco Isso Fica aí Fica aí Isso Aí ele buga Ele dá aquele bugzinho maroto E cai dentro da minha base, cara Aí eu vou ficar mais cabreiro ainda, cara Vamos lá, galera Vamos lá Não, não buga assim, não Olha só Ele tá quase entrando dentro da base, cara Só pra vocês terem noção Ele tá quase entrando dentro da base Isso daí É uma coisa que não deveria acontecer, tá ligado? Mas acontece De repente eu tô aqui De repente ele entra na base E aí ele E o que que acontece também Tá vendo? O bichinho aí tentando Quase acerta Aí para um pouco Quase acerta Assim vai indo, cara Level 130, cara Loucura, metralha Loucura, loucura, loucura Mas a gente Vamos conseguir tomar esse bicho Vamos Vai, vai, cara Não, não Volta aqui, amor Alô? Alô? Tô querendo É tomar você E você correu E eu não consigo te ver E agora me lasquei pra valer Ai, caramba Musiquinha feia, metralha Cadê você, Alô? Vai lá, cara Ele fugiu, velho Chega aí, tiozão Chega aí, tiozão Vem Cadê ele? Cadê ele, cara? Quando ele começa a fugir assim Quer dizer que ele já tá Ah, já tá pra deitar já, galera Aí o que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui, ó De longe Se ele virar Se ele virar Eu saio fora Eu monto no piteiro De vaso Isso, velho Chega aí Cadê, cara? Chega aí, tiozão Deixa eu pousar mais longe Cadê, cara? Você? Caraca, velho Tá tenso isso aqui Se ele virar ali Eu não tenho nem tempo, cara Vai, não buga assim, não, cara Não faz isso comigo, não Vai, vai, vai Cai, cai, cai 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 Caraca, velho Ele volta e volta Parrudo, cara Caraca, velho Caraca, velho Eu tô quieto aqui, galera Que eu tô ficando mais tenso agora Tá sendo tenso isso aí Deitou, deitou Show de bola, cara Show de bola Caraca, velho Essa foi tensa Essa foi tensa Agora eu quero ver como é que ele é O torpor dele Que eu nunca domestiquei esse bicho, cara Ah, eu não tô nem vendo o torpor dele, cara Ah, tô vendo aqui agora Beleza, galera Agora o que eu vou fazer, galera? Como ele é um level 125 Eu vou atrás de Prime, cara Não vai ter jeito Eu vou pegar o nosso Spino Deixa eu ver Vou pegar o Spino Vamos lá Vou pegar o Spino E vou atrás de Prime Ele tá ali no cantinho De boa Eu creio que nenhum bicho vai matar ele Eu creio, né? Aí eu chego e o bicho mata Caraca, velho O que que tá acontecendo? Deixa eu me sintonizar Onde é que eu tô? Ah, tá Beleza Nossa, cara Olha só o bug Ele tipo Ó, minha base tá aqui Eu tô ali atrás Beleza Eu já sei onde é que ele tá Nossa, eu só não posso cair do server, né, galera? Se eu cair do server Vai ser muito, 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 muito ruim Muito bad Caraca Olha só como é que eu consigo Ô, meu Deus do céu Não faça isso, cara Vamos lá Vamos atrás de Prime Enquanto isso a fome dele tá caindo, tá? Vamos atrás de Prime E como eu vou atrás das coisas Como eu não quero perder nada Eu vou dar um Transferial aqui Vou dar um Transferial Em algum lugar aqui Vou colocar todas as minhas coisas Num baú, cara Pra mim não tem problema De perder nada, tá ligado? Não quero perder nada, cara Vou ver aqui Porque depois eu só vou pegar o bichinho lá Transferial Deixa eu jogar algumas coisas fora aqui Pra mim pegar e dar um Transferial Aqui nesse aqui também Isso, pronto Tô vazio, vazio, vazio Deixa eu pegar o Narcótico aqui 36 Narcóticos Acho que é o suficiente, né, galera? Deixa eu ver Deixa eu Levar a mão um pouco Vá que precisa Agora vamos lá, galera Vamos lá que o bagulho vai ser louco, cara Vamos pegar um pouquinho de De Prime Alô, saldo Level 125, cara Eu quero ver Quanto Cara, não buga eu não, velho Quero ver quantos Levels ele vai subir Vamos, vamos, vamos Abre o portão, velho Abre o portão, cara Isso Tá lá Agora o que que acontece Eu não consigo passar por ali Porque meus bichos estão ali Por causa de um bugzinho maroto Caraca, velho É lindo isso Eu amo o Narc Por causa disso Isso Agora passou Deixa eu sair daqui Vamos fechar o portão Segurança Sempre Vamos lá, galera Agora a gente vai atrás De algumas Prime Vamos ver se eu acho um Bronto Se eu achar um Bronto Já é o suficiente Já vai me deixar muito contente, cara Deixa eu ver Um Alô, saldo Algum bicho aí Que seja Defina Prime aí, cara Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos atrás de Prime, cara Ele deve estar lá em cima Depois a gente sobe lá em cima Cara, eu vou subir lá em cima Só pra ver como é que está o torpor dele Porque daí qualquer coisa Eu dou um Remote Use no Vamos lá, vamos lá Cara, eu estou assim É porque é um bicho difícil de tomar Vocês viram O Alossauro é um dos bichos difíceis de tomar Ele está ali, cara Vamos ver como é que está a situação do coisa dele Não, está ótimo, cara Está ótimo O torpor dele está ótimo Cai bem lento Eu vou subir aqui Porque aqui normalmente sempre tem alguns estegos, cara Então aqui Posso ser que eu consiga algumas Primes Vamos lá Tem estego aqui Estego Eu só quero um estego Um estego Isso Vamos derrubar a árvore, né Porque aqui com nós é assim Vamos lá, cara Eu só quero um estego, cara Ixi, tem urso aqui, cara Tem urso Tem estego Eu vou matar esse urso Vou matar esse urso Porque nunca se sabe o que ele pode fazer pra gente Nossa Não dá Prime? Não, não dá Não dá Prime Só dá couro Vamos lá Cara, tem muito urso aqui Mas não estou vendo nenhum estego, cara Estou vendo muito urso Depois eu só vou voltar nesse mesmo caminho Galera, voltei aqui, galera Consegui mais Prime do que eu imaginar Consegui 29 Primes Pode ser que se dê Pode ser que não dê E eu consegui do Alossauro, cara Isso mesmo Matei um Alossauro aqui na frente Ele me deu 29 Primes Então vamos lá Vamos voltar pro nosso Alossauro lá E vamos ver se a gente já consegue Tamar ele Rapidinho Porque tá ligado, né, mano O bagulho aqui vai ser meio complicado Porque a Prime Ela tem um tempo pra estragar, cara E eu tô meio longe da base Não possa ser que a gente não consiga, cara Vai, as árvores não me atrapalhassem, né, cara Sai, árvore Sai, mano Não é assim que funciona Deixa eu em paz E eu não achei nenhum bronto, cara No meio do caminho Não achei nenhum bronto Sai, cara Sai, sai Não quero você na minha frente Quando eu quiser comer você Eu como É Porque eu sou com medo, cara Vamos lá Vamos lá Ah, a estamina tá acabando Deixa eu aumentar a estamina aqui Vou aumentar a estamina Eu preciso de um pouco mais de estamina Desse bicho aqui Vai, vai Não precisa fingir que você gostou, não, cara Vamos Anda Olha só, cara Quando tem pressa Você tá ligado que não presta, né, mano A pressa é inimiga da perfeição Olha só Cara Olha só que bonito As árvores me atrapalham Não tá nem aí Não sai do meio do caminho Ah, vamos lá, cara Vai dar tempo Não pode estragar Temos dois minutos, né, de Prime, né Pra Prime estragar E eu quero tomar esse bicho, velho Eu quero tomar esse bicho Ah lá, velho Ah lá, tá ali Tá ali Vamos só pegar ele aqui Vamos dar uma descida aqui Vamos lá Isso Não buga não, cara Não buga não Vamos lá Vai, mano Pega aí, cara Vamos lá, vamos lá Isso, ó Ah, vamos lá, cara Vamos lá Vamos pegar as Prime aqui, galera Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui Vamos pegar mais Prime Temos sete minutos Até ele estragar Quando vai pro meu inventário Você tá ligado que é rapidinho, né, galera Então vamos lá Sai, metralha Sai do inventário, cara Sai Vai Vai, transfere, ó Pronto Transferial Já era Vai lá, galera Ixi, já tá tamado Já é nosso, galera Já é nosso Prime Jack Vou colocar aqui o nome dele De zero É linha Não, vamos Aí, aí, cara 187, velho 187, cara O bicho foi parrudo, hein, velho Então estamos aí com o nosso Com o nosso Alossauro Sai daí, árvore Sai daí, árvore Você tá me atrapalhando, árvore Vamos lá pra base, ô Alossaurinho Bonitinho Nossa, cara Olha só A velocidade dele, cara Nossa Olha a velocidade dele, cara A velocidade dele é tão parruda Que ele conseguiu me bugar aqui, cara Olha só que beleza, cara Tamo bugado Sai daí Sai daí, árvore Sai daí Sai daí Sai daí Tudo, cara Isso Ah, mano Tá de brincadeira que ele me bugou, cara Olha só, velho Bugs que somente acontecem no Ark, cara Bugs que somente acontecem no Ark Tá de brincadeira comigo, velho Tá de brincadeira comigo Deixa eu colocar aqui Siga-me um Siga-me um Estão todos me seguindo Então vamos Vem Vem Corre atrás do pai Isso Corre atrás do pai Porque vocês estão Vocês estão me bugando, cara Isso Corre atrás do pai aqui Vamos lá Vamos lá Corre atrás do pai aqui Vem cá, cara Vê Só subiu o pai De todos Nossa Coisa feia, velho Isso aqui eu vou até tirar uma print Aqui, ó Vamos lá Tirar Salvar com captura Pronto Salvei mesmo Vamos lá, galera Então aquele likezinho maroto Aquele favorito, cara A gente ia começar um gameplay Fazendo a base Ajeitando as coisas Mas não, cara A gente conseguiu Tomar um bichão aqui, ó Vamos lá Vamos ver se não bugou Então like, favorito Se inscreva no canal do Metróloga Tamo junto É nóis Valeu, Metróloga